Olá, pessoal! Vou comentar com vocês os destaques dos resultados da Suzano do terceiro trimestre de 2024. Mas antes, o aviso legal. A receita líquida do trimestre atingiu R$ 12,3 bilhões, um aumento de 7% em relação ao tri anterior, como reflexo da valorização do dólar no trimestre, que beneficia a receita gerada pelas nossas exportações e pelo maior volume de vendas em todos os negócios da companhia. O custo caixa de produção de celulose subiu 4% quando comparado ao segundo tri, principalmente em função do aumento pontual e não recorrente no consumo de alguns insumos e no custo da madeira. Mas ainda assim, a alta eficiência no desempenho da nova unidade de Ribas do Rio Pardo em seu primeiro trimestre de operação já começou a ampliar a competitividade da Suzano, contribuindo positivamente desde setembro para a redução do custo caixa. E a excelente evolução da nova fábrica é visível também no ritmo de execução da sua curva de aprendizado, que atingiu ao final do trimestre 80% de conclusão, ficando acima dos 71% previstos para o período. O EBITDA ajustado alcançou R$ 6,5 bilhões no trimestre, um aumento de 4% versus o tri anterior, graças aos motivos que comentei. Um câmbio favorável, maior volume de vendas e o ótimo desempenho da unidade de Ribas. Em relação à nossa gestão financeira, seguimos com uma posição de liquidez forte e alavancagem em queda. A dívida líquida subiu em relação ao tripassado, por causa de desembolsos relacionados aos anúncios que fizemos em julho, sobre a aquisição de ativos florestais, e em agosto, de participação societária na Lenze. E também impactou a dívida o avanço na execução do 5º Programa de Recompra de Ações da Suzano. A bem-sucedida evolução da nova unidade Ribas mostra que já superamos os riscos de execução e financeiro do maior ciclo de investimento da história da Suzano. E assim, inaugura-se uma nova fase na companhia, com o aumento de sua competitividade estrutural e geração de caixa, tornando seu modelo de negócio ainda mais resiliente a qualquer cenário de mercado. Muito obrigada pela sua atenção e até o quarto trip.